Vamos, eu vou, isso aqui foi fígado, essa semana eu comprei fígado, acho que a gente comeu muita carne de bode e carne de porco também, então eu resolvi comprar fígado, meu filho vem me ajudar, eu comprei fígado, aqui deu, o quilo tava 13 reais, aqui tem 9 reais, aqui tem charque, nem lembro quanto deu, o que eu lembrar eu digo o valor, esse aqui é charque, pra eu fazer um escondidinho hoje, esse aqui é ameixa, deu, deixa eu ver, 7,90 de ameixa, que é ameixa seca, que eu gosto muito, esse aqui é um brócolis, 7,75 brócolis, só tinha brócolis muito assim, e eu gosto muito de arroz com brócolis, então eu comprei, esse aqui é carne moída, deixa eu ver quanto é que tem aqui, não sei, mas eu acho que deu umas 200 gramas, é só pra eu fazer pra Matheus, eu vou fazer uns dois hambúrgueres, aqui é um pedaço de bacon, eu comprei pequenininho assim, porque se a gente comprar muito, a gente come muito bacon, então eu resolvi comprar pequenininho, e eu comprei esses dois sticks de frango, só dois pra Matheus, eu não gosto muito, pronto, essas foram as carnes que eu comprei, ah, eu comprei ovo também, e comprei também essa salsicha, essa linguiça, é linguiça isso aqui, pra, de porco pra carne, pra fazer arroz, e comprei essas salsichas pra Matheus, eu não gosto, nem deu 3,10 salsichinha, nem eu gosto, nem Bruno gosta, mas Matheus adora, então eu comprei pra ele, comprei cenouras, batatinha, aqui tem 3 quiabos, tem 4 tomates, aqui duas maçãs, eu não gosto dessas maçãs grandes, mas, acabei comprando, porque não tinha a opção de pequena, e aqui um pepino, um pepino pequeno, que eu também gosto muito pra fazer salada, não tinha alface, nem tinha coentro, mas eu ainda vou comprar, comprei essa margarina deline, como vocês sabem, gente, no último vídeo que eu gravei de comprinhas, eu faço compras pra um mês, dois meses, até três meses eu faço compras, mas como eu viajei, a gente viajou dez dias, tirou de férias dez dias, então é só pra finalizar o mês mesmo, hoje é dia oito, comprei essa Helmas, foi R$2,79, um macarrão, ficou um pouco isso, um macarrão aqui, comprei mesmo, só pra não faltar, de repente, chegar alguém tem, nem sei quanto foi esse, esse daqui foi R$2,99, esse é o Ninho, o Vitarela Ninho, e também comprei esse Milho Verde Quero, eu não tenho muita preferência por marca, não tenho muito isso não, mas, comprei esse vinho, Quinta do Morgado Suave, que eu sempre gosto de ter, um papel, toalha, escala, um guardanapo Malu, também comprei uma massa de tapioca, eu gosto dessa, dessa prata fina, essa daqui é uma das que eu mais gosto, comprei dois Vitamilho Flocão, cada um foi R$1,69, porque, gente, paraibano tem que comer cuscui, uma casa de paraibano que não tiver cuscui, ele não, é um paraibano que se preze, eu acredito, gente, comprei essa terra, pra Frederico, esse daqui é um Mr. Pet, gente, eu não, a primeira, a primeira vez que eu compro terra assim, pra ele, eu uso terra normal, essa terra custou R$3,49, então, eu comprei para ele, vou fazer o teste, essa tem 4 quilos, eu achei barata, eu vou ver se, se é boa essa, se você tiver indicação, deixa aqui embaixo, gente, nos comentários, comprei esse sonho, eu não gosto desse sonho, mas era o que tinha lá, então, eu peguei e comprei esse Omo, eu só uso Ariel, mas eu gosto de comprar aquele Ariel grandão, né, então, como não tinha, eu uso, comprei o Omo, que é um dos melhores, então, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, e não esqueça de deixar o seu joinha.